A Rússia superou a Espanha na cobrança de pênaltis. Já a Croácia, favorita diante da Dinamarca, teve extrema dificuldade para eliminar o time escandinavo. Música Houve movimentação de placar na prorrogação. Rússia X Espanha protagonizaram a primeira disputa por pênaltis da Copa 2018. Música Em 2010, foi dele o gol, na prorrogação, que determinou a vitória da Espanha sobre a Holanda na final da Copa da África do Sul. A vitória reacendeu o orgulho do povo russo por sua seleção. Música Antes do início da Copa, muitos apostavam que a Rússia sequer passaria da fase de grupos. Houve muita comemoração pelas ruas do Moscou. Até no espaço, astronautas russos comemoraram a vitória. Copa 2018, confira as fotos mais bonitas de Espanha e Rússia. Modric, Mazzucchi e Vida comemoram a classificação croata Carlos Barria. Eutez, 1º de julho de 2018. Croácia X Dinamarca com a ligeiro favoritismo croata. A outra partida deste domingo também foi definida nas penalidades. Logo a 2, a Dinamarca saiu na frente, com gol de Jorginsem. Dois minutos depois, Manduskic empatou. Publicidade e fechar anúncio parecia que seria o jogo. Disputado em Nizmino Agorodi, seria de fortes emoções. A previsão não se concretizou. Croácia e Dinamarca fizeram uma partida arrastada pelos 86 minutos restantes do tempo regulamentar. Na prorrogação, os croatas poderiam ter garantido a classificação antecipadamente, quando o Rebic sofreu o pênalti. Mas Modric, principal astro do time, cobrou de maneira displicente, facilitando a defesa da Schmerzel. Nos pênaltis, outro festival de erros. Jorginsem, Dinamarca, e Badeljip Varic, Croácia, desperdiçaram suas cobranças. Rakitic fez o gol decisivo. Copa 2018, confira as melhores imagens de Croácia X Dinamarca. O técnico Tite, que pediu todo o cuidado para o jogo com o México Lucas Figueiredo, CBF Brasil X México, na entrevista à coletiva obrigatória de pré-jogo contra o México. O técnico Tite definiu Diago Silva como capitão da seleção brasileira. O treinador também anunciou que Marcelo foi vetado pelo departamento médico e não irá jogar. Felipe Luiz novamente assuma a lateral esquerda. A eliminação da favorita Espanha ligou o sinal de alerta na equipe de Tite. Contra o México, do técnico Juan Carlos Osorio, todo o cuidado será pouco. O time mexicano já derrubou outro favorito nesta Copa. Logo na estreia, venceu a Alemanha, atual campeã mundial, por 1 a 0. Osorio já avisou que irá partir para o ataque, mesmo tendo elogiado o poder ofensivo do Brasil. Em dia em que a FIFA anunciou multas a vários países, o Brasil escapou apenas com um cartão amarelo. A Federação de Futebol advertiu a Confederação Brasileira pela briga entre torcedores brasileiros e sérvios pela última rodada da fase de grupos da Copa. Copa 2018 já quebrou recordes da história dos mundiais. Veja quais.